A CIDADE NO BRASIL Nos olhos da gente, reflete a solidão De estar no meio de milhões e não ouvir um coração O sol não é mais um verão Perdidas no movimento Pessoas vão e vêm Procurando um momento De não ser do medo um refém Já não andam mais nas ruas Não se escuta um olá O que aconteceu? Aonde a paz estará O que aconteceu? Não sei aonde estou Pra onde vou E o amor se transformou Em rancor O que aconteceu? Não sei aonde estou Pra onde vou E o amor se transformou Em rancor Como voou a águia no céu A paz se foi E como um arranha-céu Que se foi A nossa estrada A nossa estrada não é reta Nem real Esqueceram Esqueceram Que só o amor É imortal O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Não sei aonde estou Pra onde vou O amor se transformou Em rancor O que aconteceu? O que aconteceu? Não sei aonde estou Pra onde vou E o amor se transformou Em rancor O que aconteceu? Estou engancer O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? A minha 차례 Estou engança Tanto Estou engança E se foi Oh, somewhere over the rainbow, way up high And the dreams that you dream of, once in a lullaby